Oi pessoal, hoje é véspera de Páscoa e aí a gente vai ter uma brincadeira muito legal, que vai ser uma caça aos ovos, a gente vai procurar pela carteira, vai ser muito legal, então já não perde seu tempo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, né? Você precisa se inscrever, aí quando você se inscrever, aí vai aparecer o sininho, aí você ativa. Agora, eu vou agora dormir, pra poder começar amanhã. Bom dia, Sérgio. Bom dia, mãe. É Páscoa! Olha o que foi, ele mexeu pra mim. Olha esse ovo. É de Kit Kat. Você viu o que tem aqui, de pegadas? Ih, agora deixa o ovo aqui, mano. Olha! Vixe! Vou deixar esse aqui na minha cestinha, pra poder ver a caça. Olha as pegadas, filho. Outro pis! Olha que puto! Grupa pessoal dos bichos, um coelho. Uma caneca de PS4! Eu já tenho uma, essa aqui é mais uma pra minha coleção. Mas tu viu isso? Ah, muito. O pessoal, vou deixar a caça da cola. A caça da cola tá aqui. Eita, tem um ovo embaixo da merada azul, e tem um chapagalho. Eu vou vir agora, pra dar esse ovo. É outro ovo da Neixe. Vou botar lá pra dentro. Outro é de Kit Kat. Esse daqui são meus cachorros. Hulk e Gamora. Hulk e Gamora! Bom dia! Demora, tem que te peço em 4. Tem que te peço em 5. Demora isso pra comer. Obrigado, coelho. Meu Deus, que incrível, até agora é uma das melhores coisas que eu já tive Outro KitKat, não é KitKat não, eu sou maluco O que é que está na piscina? Ah, é um maluco Achei um maluco O que é que está na piscina? Ah, é um maluco Ah, é um maluco Ah, é um maluco Băi, deve ter ferido com o meu um pouquinho Um maluco Outro KitKat, não é? E isso é dormindo ali. E aqui é o meu aquário. Lá tem vários peixes. Eu acho que eles aqui eram muito úteis. E nessa Páscoa age muito doce em sua vida. O doce sorrinho das pessoas com oceãs. A doce alegria de ter um pão na mesa. E a doce esperança de um mundo de paz. Feliz Páscoa. Então pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu ganhei muito ovo de Páscoa. Então eu só vou ficar com dois. E vou dar tudo pra doação. Então é assim que eu vou terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! 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 Tchau!